Música 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 Pais todas as zonas tiveram, vamos fazer um mape E o quer a re-benda Bangata Bangata da zona Bangata da zona Bangata da zona, kiralele Bangata da zona E o comabrumu tu,rumu tu,rumu tu eniono Dama famosa E uereia Upo body 1 dollar Uo shankifa Kanisa seberi Paranapago, mihalé, miibideleza cola Ayutamazinha, ama congela, conneza Miibideleza cola, reninine Hayabano, meu cunhado, agenteferme Quai tirati, aquela praça Ok, mozi Ok, mozi Você pensou que?! Ya sou que? Ya sou que? Ya Ya sou que? A CIDADE NO BRASIL